O Felipe, o Douglas, o Edivan, o Júnior, o Márcio, o André, todos trabalham na área de alimentação do setor de turismo e hospitalidade em São Paulo. Nas mais variadas funções são garçons, garçonetes, sommeliers, os garçons especializados em vinhos, auxiliares de mesa, atendentes de bar, métres que coordenam as equipes. Tem que montar rapidinho essa mesa. O garçom é extremamente importante porque o serviço faz toda a diferença. Antes do restaurante abrir as suas portas, o garçom tem que fazer uma coisa que nós chamamos de mise en place, arrumar todo o restaurante antes do atendimento do cliente, arrumar as mesas, higienizar as coisas direitinho. O garçom é responsável desde recepcionar o cliente da porta do restaurante, levar até a mesa, tirar os pedidos de comida e de bebida, servir comidas e bebidas, fazer de tudo para que o cliente se sinta confortável durante o atendimento no restaurante. Principalmente para atender o outro cliente, então está sempre atento para essa reposição. O garçom hoje tem que ter um perfil de vendedor, saber oferecer um prato. Olha, nós temos essa promoção no nosso cardápio hoje, ou o senhor não quer carne, nós temos um peixe, uma especialidade no nosso chefe, oferecer um vinho. E hoje ter conhecimento de alimentos e bebidas. Conhecer tanto o que acontece dentro do salão, ali onde é servida a refeição, até lá dentro da cozinha. Hoje o ato de servir é trabalho remunerado, de profissionais, mas em sua origem teve outro conceito. Na pré-história, era serviço dos derrotados em lutas. No Egito Antigo, tarefa dos criados e prisioneiros de guerra. No Império Romano, trabalho dos que não pagavam impostos. E no feudalismo, obrigação dos servos no cultivo de terras. E no Brasil, trabalho dos escravos. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, o trabalho passa a ser reconhecido. E quem serve em restaurantes passa a se chamar garçom. Menino, em francês. Então garçom é menino. Então chama menino é quem fazia o atendimento. Que em época de guerra ou de crise econômica na Europa, iam atender as mesas, especialmente na França. Hoje, garçom é a ocupação de profissionais autônomos e contratados. Como o Júnior, por exemplo, que sempre foi autônomo. Tinha dia que eu fazia café da manhã em um hotel, almoço em outro, um coquetel à tarde em outro. Depois de 20 anos de experiência e muito trabalho, Júnior abriu uma empresa de eventos. Deu um pouco de medo, nem a maior dúvida se eu ia conseguir me autossustentar. Mas Júnior decidiu apostar e, junto com a mulher, organiza o trabalho. Você está precisando de ajuda aqui? Você é seu próprio patrão. Você faz o que é melhor para você. Se você acha que você deve passear e abrir mão de cinco ou seis eventos, você o faz. Se você acha que não é a hora, você não faz. Hoje, é na empresa do Júnior que garçons autônomos encontram oportunidades de trabalho. Como o André, que trabalha para a empresa dele há 12 anos. Tem dias que eu ligo para o Júnior e ele me passa serviço de manhã. Eu vou fazer. Coffee break, café da manhã, almoço, casamento, final de semana. O André prefere trabalhar por conta própria. E é o próprio André que cuida de suas contas. Daí comecei a pagar em INSS e, trabalhando sempre, dá para fazer uma poupança. O garçom pode ser autônomo. Para que isso aconteça, ele tem que fazer uma inscrição, no mínimo, na prefeitura local. Em seguida, fazer a inscrição de contribuinte individual na Previdência Social. Dessa forma, ele garante a sua aposentadoria, assim como ele garante também o auxílio doença, o salário família e o salário maternidade, se for uma mulher. O Edivan, o Márcio e o Douglas também são da área. Só que preferiram trabalhar com carteira assinada, com jornada fixa de trabalho. Entramos oito e meia, aí montamos o salão, lá por volta de dez, dez e meia saímos para almoçar. Aí onze e meia todos tem que estar postos já no seu setor, devido ao setor para começar o atendimento. Atendimento no almoço vai até umas duas e meia, três horas, mais ou menos. Quem tiver escalada à noite fica para trabalhar, né? E quem não tiver vai embora. O fixo você tem aquela garantia, você já sabe para onde você vai todos os dias, né? E para os contratados, outras vantagens. Todo direito garantido pela lei, né? Ah, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, eu tenho convênio aqui com a empresa. Assistência médica, né? Vale transporte. Se você atuvesse, você tem uma segurança. Se eu pegar e sair daqui amanhã, vou ali no outro vizinho, ele vai ver que eu trabalhei aqui um bom tempo de carteira assinada de garçom. Isso ajuda muito. O direito de, não só dos garçons, mas de todos os trabalhadores, eles estão dispostos na CLT e em toda a legislação trabalhista. Além do aviso prévio, do fundo de garantia, do descanso semanal remunerado. Normalmente ele trabalha depois das 22 horas, então, conforme a nossa convenção, o adicional noturno dele tem um percentual maior. Existe uma lei que determina que há dois domingos trabalhados ele tenha uma folga no terceiro domingo. Os garçons também têm direito aos 10% de gorjeta, que não é obrigatória. Mas quando paga, deve ser repassada aos garçons. O Disque Gorjeta, do Sindicato dos Garçons, recebe denúncias de quem não cumpre essa obrigação. Muitas pessoas dão valor nos 10%, porque os 10% é quase três vezes mais do que o salário proporcionar na carteira da pessoa. E seja contratado ou autônomo, o cuidado com a saúde é fundamental. Ele está exposto a um trabalho em pé, carregando peso, sofrendo o risco de acidentes com substâncias ou instrumentos pérfuro cortantes, e ainda corre o risco em escorregar em pisos que estejam porventura molhados. Presta atenção se ele não está carregando além daquilo que ele pode. Esse desgaste físico para o trabalhador pode se apresentar por dores no corpo, vai trazer problemas de coluna. Sapato folgado, que tenha, se possível, um taco de borracha macio, para que com um andar ele possa não ter choque constante com o solo. Hoje, felizmente, uma coisa que nós conseguimos, que ajudou bastante, foi a proibição do fumo em restaurantes. Porque imagina, um restaurante com muita gente fumando, então o garçom automaticamente, ou a garçonete, absorvia essa fumaça e acabava ficando também com complicações. E há outros cuidados na profissão. A postura é super importante, higiene, uma boa apresentação pessoal. Não se envolver em discussões com o cliente, desnecessário. Atender as reclamações, né, com toda a educação. Se ele puder resolver, ele resolve. Se ele não puder resolver, ele chama o seu superior. E para crescer no trabalho, é bom estudar sempre. Se ele numa escola, ou se ele no próprio lugar de trabalho, ele tem que aprender sempre. Se ele dominar um outro idioma, com certeza ele vai ter um grande diferencial e ocupar posições melhores. O próprio hotel, que dentro do seu estabelecimento, tem que treinar, tem que procurar fazer com que esse colaborador trabalhe de forma adequada e com conhecimento do que ele faz. O líder, o mestre, pode oferecer um curso, né, ou chamar um consultor também para fazer algum treinamento com essa equipe. Eu fiz na faculdade de hotelaria em 95, mas além disso, eu fiz alguns outros cursos também, de aperfeiçoamento, curso de métri, mais um curso de garçom, administração. O Felipe, por exemplo, nem terminou o curso de hotelaria e já está empregado. Sempre gostei de restaurante, de gastronomia. Comecei a pesquisar e surgiu a hotelaria, e aí eu escolhi a hotelaria. O Felipe começou como garçom e hoje já é métri deste restaurante na Zona Norte de São Paulo. Eu sou responsável também pelos funcionários, então o pagamento, a escala de folgas, indicar o que eles precisam fazer, o que está faltando fazer. Faço o movimento do restaurante, dos relatórios. O restaurante é a minha verdadeira paixão, assim, não adianta estar fazendo porque vai fácil de encontrar, tem que gostar do que está fazendo, tem que ter certeza de que é isso que quer. Então, a ocupação de garçom não é uma boa opção para começar uma carreira profissional? Vá em frente e boa sorte a todos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto